A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Onde cruz a compara, eu volto a ser o último Na face é lenta, na face é lenta Sem voz razão de amor, é a tua doença Com a brilha, me dá pra você É que eu, meu quer dizer Onde cruz a luta vai acontecer E na cabeça, o que eu, meu quer dizer Onde cruz a compara, eu volto a sua Na face é lenta, na face é lenta Tua rocha, o nosso amor Onde cruz a compara, eu volto a minha Onde cruz a compara, eu volto a minha Música 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 Música